Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Reverendíssimo Padre Silvano, reverendos padres, Padre Anderson, Padre Rogério, caro Diácono Gabriel, reverendas religiosas, caros irmãos. Então é com imenso júbilo que chegamos no derradeiro dia do nosso novenário e como é especial para nós podermos meditar sobre os milagres que nosso Senhor realiza e através desses milagres, como que nosso Senhor vai nos conduzindo, vai nos ensinando tantas coisas. Nosso Senhor vai nos conduzindo e vai nos ensinando tantas e tantas coisas a respeito da nossa fé. Sendo então para nós uma oportunidade de silenciarmos um instante de vez em quando na correria do nosso dia a dia, do nosso trabalho e aproveitarmos uma novena assim para aproximar o nosso coração do coração de nosso Senhor o bom Jesus crucificado, nosso patrono, nosso padroeiro. E hoje então chegamos nesse evangelho desta pesca maravilhosa desses 153 grandes peixes e ora, se a gente for pensar quanta gente não seria necessária então para poder consumir, não é tanto peixe assim, então veja aqui que maravilha que nosso Senhor faz tem ali poucos homens e nosso Senhor vendo aquela pesca que não deu certo decide ajudá-los e os ajuda de um modo tão maravilhoso e por isso caríssimos é muito verdade isso que nós falamos quando iniciamos a nossa novena a cada dia que na misericórdia temos a prova de como Deus ama Ele dá tudo de si mesmo para sempre gratuitamente e sem perder nada em troca ora, nosso Senhor dá tudo de si nessa novena nós meditamos tantos e tantos milagres e certamente aqueles que mais nos impressionam sempre são aqueles milagres de cura, por exemplo porque quantos de nós não desejamos muitas vezes uma cura para alguma enfermidade ou nossa ou de algum amigo de um familiar de um parente e nós passamos por algumas curas enfim, até mesmo ontem nós celebramos São João Maria Vianney mas foi o décimo primeiro domingo depois de Pentecostes e também no evangelho de ontem tinha uma cura aquele episódio em que nosso Senhor cura um surdo mudo então vejamos que nos milagres de nosso Senhor sempre nós vamos ter esse aspecto maravilhoso seja de cura no nosso caso hoje alimentando os apóstolos outra vez nós lembramos muito bem daquela da multiplicação dos pães quando nosso Senhor alimenta uma multidão incontável de homens e mulheres e crianças e depois ainda sobram doze cestos cheios de pão enfim enfermidade e fome duas coisas que nós podemos pegar para meditarmos hoje e aproveitarmos para concluirmos essa nova nossa novena a história do povo de Deus se nós bem recordamos é a história caríssimos de um Deus que cria o homem de um modo tão especial de um modo diferente de como ele criou todas as outras criaturas forma o homem com as suas próprias mãos sopra no nariz do homem o sopro da vida e dá ao homem tantos dons maravilhosos então veja como Deus tem todo um carinho para com o homem toda uma proximidade ele se faz tão próximo de nós desde a criação e em troca o homem ele se afasta de Deus ele o trai ele escolhe ficar com a sua própria humanidade com seus gostos com seus caprichos e este pecado resulta numa certa enfermidade da natureza humana e o homem então caminha longe de Deus como que as cegas anda nas trevas e anda com uma certa fome sei lá do que porque o homem já procura aquilo que ele deseja para saciar os seus desejos e não encontra e vai se distanciando cada vez mais de Deus se entregando cada vez mais ao pecado e Deus na sua imensa misericórdia vendo a situação do homem não larga sozinho nas trevas mas vem ao encontro do homem vem dar ao homem uma oportunidade uma cura e um alimento para este homem que não sabe o que faz e nós vamos acompanhando a história do povo de Deus no antigo testamento e vamos passando por tantos e tantos episódios mas de modo especial já que estamos falando de cura e fome o fato de nosso senhor ter libertado o seu povo da escravidão do Egito e ter colocado a caminho de uma terra prometida e aí faz uma promessa ao homem e o homem então sendo o povo de Deus sendo conduzido por Moisés no deserto é alimentado com o pão do céu com o maná e Deus então vai novamente se aproximando do homem como que fazendo o seu povo perceber novamente no fundo no fundo qual é a sua fome o que ele busca e Deus coloca esse povo a caminho para que durante esse caminho ele pense ele possa meditar refletir e o que nós vemos caríssimos é um povo que foi libertado da escravidão é um povo que Deus alimenta no deserto com o pão dos céus mas continua ainda querendo se distanciar de Deus Deus dá o pão e eles reclamam ora esse pão não tem gosto nós temos sede agora então Deus vai lá faz jorrar água da pedra e o povo continua murmurando era melhor a gente continuar escravo no Egito nós agora queremos carne e Deus então manda uma nuvem de cordonizes e o povo come e continua caminhando no deserto nessa murmuração constantemente e Deus dá um jeito de ficar ainda mais próximo do homem e encarna vem até nós vem caminhar entre nós para ver se assim nós percebemos o que realmente nos aflige se nós percebemos essa enfermidade que nos deixa prostrados e nós como que nos dá uma chance de agora sim desejar o alimento que é capaz de saciar a nossa fome nessa peregrinação então como que um novo Moisés nosso senhor agora caminha entre nós e vai dizer olha esta fome que vocês sentem é uma fome diferente é uma fome de um pão que ninguém pode dar para vocês por isso que vocês correm de um lado para o outro se entregam ao mundo a carne ao demônio e vocês não encontram aquilo para satisfazer aquilo que vocês desejam porque esse pão que vocês precisam sou eu o alimento da vida de vocês é a minha carne e a bebida é o meu sangue isso então causa no homem da época nós conseguimos ler nos evangelhos isso como que isso causa incômodo no começo do evangelho de São João nós vemos como que o homem ao invés de olhar para nosso senhor e buscar compreender estas palavras simplesmente recusa dizer não suas palavras são duras demais como é possível isso justamente caros porque nosso senhor para nos dar o alimento que realmente é capaz de saciar esta nossa fome ele primeiro oferece para nós uma cura a cura da nossa alma porque de fato assim como acontece na vida material na nossa vida comum uma pessoa quando está prostrada enferma doente sei lá com uma enfermidade forte não consegue tomar alimento nenhum porque se comer não é como que volta tudo aquilo e nós temos que ter todo um cuidado preparar um alimento especial uma coisa menos sólida aos pouquinhos dar na boca da pessoa para ver se ela vai se nutrindo criando força nosso senhor como que faz a mesma coisa conosco espiritualmente e dentre essas diversas curas que nosso senhor realiza eu tomo eu tomo como exemplo esta que eu disse do evangelho de São Marcos em que nosso senhor cura um surdo mudo como que preparando todos nós para compreender a nossa enfermidade e aos poucos nos oferecer esse alimento para nos mantermos agora sim saciados diz o evangelho de São Marcos que nosso senhor no meio daquela multidão ele tomou aquele homem a parte tirou do meio da multidão tocou o ouvido daquele homem com as suas mãos disse Efeta abra-te abra-te dá uma ordem e esse homem passou então a ouvir e ele também era mudo não falava direito e nosso senhor toca a sua própria língua com o polegar tira um pouco de saliva da sua língua e coloca essa partícula de saliva na língua daquele homem e o homem começa a falar direito isso é incrível porque nosso senhor se faz tão próximo daquele pobre porque nosso senhor podia com um único pensamento com uma única palavra ter curado aquele homem mas não nosso senhor tira ele do meio da confusão chama ele a parte e então aquele homem é capaz de olhar nos olhos de nosso senhor olhar nos olhos do médico do verdadeiro médico da sua alma e nosso senhor com as suas santas e veneráveis mãos toca os seus ouvidos como que restaurando aquilo que um dia estava defeituoso e toca a sua língua também como que restaurando aquilo que estava defeituoso e não só isso nosso senhor ao colocar uma partícula da sua saliva sobre a língua daquele homem ele estava como que colocando sobre aquela língua uma partícula da sua santa humanidade eis o remédio excelente e o homem então se põe a falar é linda a oração que o padre faz na missa durante o ofertório quando coloca essa gota de água dentro do cálice com vinho o padre diz assim ó Deus que criastes de modo maravilhoso a natureza humana mas a reformastes de modo ainda mais maravilhoso e aí segue a oração concedei que pelo mistério desta água e deste vinho etc, etc sejamos feitos participantes da sua natureza divina que se dignou fazer-se participante da nossa natureza humana a beleza desta oração de reconhecer que Deus cria a natureza humana de modo tão maravilhoso nós lembramos no livro do Gênesis e ele viu que tudo o que fez era muito bom mas de modo ainda mais maravilhoso nosso senhor restaura essa natureza defeituosa porque nosso senhor quando vem caminhar entre nós ele não se satisfaz em tocar em nós e nos deixar semelhantes a nossos primeiros pais Adão e Eva nosso senhor agora vem derrama sobre os nossos corações o seu espírito nos dá um coração novo tira de nós o coração de pedra apaga de nós o pecado original nos faz filhos de Deus e herdeiros do céu eis então que o restauro do homem que essa reforma que nosso senhor faz esta cura é ainda mais maravilhosa e caríssimos é nesse ponto em que nós estamos isso que aconteceu com esse surdo mudo acontece no dia do nosso batismo porque são esses mesmos gestos que o padre faz quando batiza as crianças toca os seus ouvidos repetindo a mesma palavra efeta abre-te para que agora possas escutar os verdadeiros ensinamentos e crer naquilo que foi ensinado o padre faz o mesmo gesto de tocar na sua própria língua e tocar na língua do bebê repetindo aquilo que nosso senhor fez e aquilo que nós ouvimos um dia deve alimentar o nosso coração para que nós possamos também proclamar e ensinar aos demais a dizer aos demais abre tu também o teu ouvido ao que tinha ensinado abre o teu coração e os teus ouvidos as meditações desta novena por exemplo não fique mais como eras é hora de mudar porque nosso senhor caminha entre nós e restaura a nossa natureza de modo ainda mais maravilhoso agora somos filhos de Deus e após então esta cura tão maravilhosa nosso senhor não vai mais nos alimentar como a partícula da sua santa humanidade nosso senhor não vai colocar sobre as nossas línguas apenas um pedaço de si nosso senhor agora vai se dar inteiramente a nós daqui a pouco na mesa de comunhão isso vai acontecer conosco e será colocado sobre as nossas línguas nosso senhor inteiro corpo sangue alma e divindade glorioso como está nos céus e agora teremos a oportunidade de vivermos esta cura esse restauro que foi feito em nós e sermos saciados desta fome que nos faz muitas vezes errar no nosso caminho e procurar alimento onde não há alimento e se nós não tomarmos a decisão agora de mudar o rumo da nossa vida de abrir o nosso coração esta cura e agora nos alimentarmos com o corpo e o sangue de nosso senhor o verdadeiro pão da vida se nós nos recusarmos a isso se nós nos recusarmos a verdadeira conversão podemos perguntar então ora de que pão nós queremos ser saciados então qual é essa nossa fome onde o pão da vida o verdadeiro pão vem até nós de modo tão maravilhoso inteiro e nós o recusamos vamos fazer como aquele povo que recusou o maná no deserto reclamando eu não gosto desse pão eu não gosto desse sabor agora com um coração novo filhos de Deus vamos ser capazes de falar a mesma coisa com esse verdadeiro alimento com corpo e sangue de nosso senhor caríssimos a resposta a isso a resposta a nossa fome que fome nós temos que alimento nós desejamos essa resposta nós damos com a nossa própria vida vejamos as nossas atitudes vejamos os nossos gostos como nós alimentamos as nossas inclinações se nós mortificamos as nossas más inclinações ou se nós pelo contrário damos vazão a todas elas se as nossas inclinações são revestidas de uma vida de vícios ou de uma vida de virtude é com a nossa vida que nós podemos encontrar em nós mesmos no nosso exame de consciência qual o alimento que nós buscamos nesta pesca milagrosa porque veja é interessante como eles vão pescar e eles não encontram é somente depois de uma ajuda de nosso senhor que tudo acontece e assim não pode seguir a nossa vida porque se na nossa vida nós continuarmos procurando apenas aquilo que nos agrada não abrirmos chance para a ajuda de nosso senhor como encontrar o verdadeiro alimento e então depois de dar ouvido ao que nosso senhor diz lançar as redes do lado correto esse lançar as redes do lado correto é como que mudar a direção do olhar nós olhamos para aquilo que nós buscamos e até então se buscava apenas de um lado da barca todos os olhares estavam voltados para aquele lado nosso senhor manda olhe para o outro lado jogue a rede agora para o outro lado esse desvio de olhar faz com que mude toda a história e a pesca agora seja frutuosa e depois então de uma pesca frutuosa que deu trabalho porque diz que as redes ficaram pesadas e assim vai dar trabalho a nossa conversão a nossa conversão o nosso olhar para o outro lado olhar para onde nosso senhor quer que nós olhemos isso dá trabalho isso exige modificação exige paciência ou vida de oração mas depois de fazer tudo isso caríssimos nós vamos ouvir aquilo que eles escutaram de nosso senhor vinde comei se nós voltarmos hoje não só o nosso olhar corpóreo mas o olhar da nossa alma para o sacrário se nós voltarmos o nosso olhar para nosso senhor quando o padre disser eis o cordeiro de 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 eis o alimento nós formos capazes de olhar desviar o nosso olhar agora para nosso senhor e admitir que este é o alimento que sacia a nossa fome nós vamos ouvir no fundo da nossa alma a mesma voz que os apóstolos ouviram vinde comei e continua o evangelho e eles então não ousaram perguntar quem era Jesus aproximou-se tomou o pão e lhes deu a nossa fome caríssimos a nossa surdez a nossa mudez e as nossas enfermidades eis o nosso médico eis o nosso alimento nosso senhor é aquele que se faz alimento justamente por ser o único capaz de saciar esta nossa fome a qual o mundo a carne e o demônio jamais pode fazer voltemos a ele os nossos corações entreguemos a ele a nossa alma e assim ele nos dirá vinde e comei este é o meu corpo e este é o meu sangue louvado seja nosso senhor Jesus Cristo em nome do pai do filho e do espírito santo